Utilizada diariamente por milhares de pessoas, a via expressa que dá acesso à ilha de Santa Catarina foi a pauta principal da reunião da Comissão de Transportes e Desenvolvimento Urbano da Assembleia Legislativa. A duplicação da rodovia vem sendo solicitada e adiada há anos. Uma reunião realizada em Brasília, da bancada catarinense com o ministro dos transportes, trouxe nova expectativa. Segundo João Amin, presidente da comissão, foi garantida a liberação de 100 milhões de reais para o início das obras. Ele cobrou o andamento do processo. Foi dado o prazo de 10 dias, naquele dia 23, que não foi cumprido e a gente não pode deixar que esse assunto caia no esquecimento. Porque mesmo não sendo o projeto total de 500 milhões de reais, o prometido que é de 100 milhões de reais, a canaleta exclusiva para o ônibus, que vai melhorar muito a mobilidade do cidadão, tem que iniciar ainda este ano. E a gente não vai descansar enquanto isso não iniciar. A quantia prometida equivale a 25% do total previsto para a obra completa. Segundo o superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, em Santa Catarina, Vicilar Preto, com o montante, será possível fazer duas novas faixas, sendo uma delas para uso exclusivo de ônibus. A readequação do projeto deverá ficar pronta em 15 dias. O cuidado tanto do DENIT é que esses 100 milhões previstos para a licitação, acordado pelo ministro, é que ele faça, tenhamos uma mudança e tenhamos sim base e parte do projeto que, como um todo, executado, que é os de 400 milhões. Claro que sabemos que é apenas 25% do empreendimento, mas vamos buscar trazer sim a melhoria que a Via Expressa precisa. O superintendente de desenvolvimento da região metropolitana da Grande Florianópolis, Cássio Taniguchi, também participou da reunião. Segundo ele, mesmo que o projeto seja readequado devido aos valores reduzidos, as obras de duplicação deverão trazer um impacto positivo para a mobilidade na região. Sem dúvida, uma vez que é o trecho mais carregado, onde temos o maior número de passageiros, provavelmente hoje deve estar oscilando em torno de 12 mil passageiros por hora sentido, é muita gente, é a necessidade de termos um transporte rápido, eficiente, confortável e confiável.